Alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei aqui embaixo para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Assim você não perde nenhuma previsão, valeu? E fevereiro, o que tem em fevereiro? Fevereiro tem carnaval aqui na Terra. E no céu, como é que está? Bom, o sol transita em aquário até o dia 18, quando entra em peixes. O sol aquariano é sempre favorável para quem trabalha com tecnologia, coisas modernas, eletrônica, para as amizades e também para desenvolver o nosso espírito solidário. E o grande acontecimento astrológico do mês é também a entrada de Vênus, o planeta do amor, em peixes dia 10, estimulando o carinho e compreensão nas relações amorosas. Porém, vale a pena ser menos emocional para não se iludir com falsas promessas, tá? Agora então, o seu horóscopo para fevereiro. Aquário Família e amigos Aquário Aquário, alô, alô, Aquário, o sol está no seu signo, né? Chegou a hora de exercitar a sua habilidade para cooperar e somar forças com quem convive. Amizade e paixão podem se misturar, trazendo muitas emoções para você, Aquário. Trabalho e dinheiro O momento é oportuno para você agir, hein? Tomar decisões, apresentar ideias e projetos. É chance de aperfeiçoar os seus conhecimentos e sair em busca de novos horizontes para realizar os seus ideais. Vitórias na vida profissional podem representar um bom reforço no seu bolso. Valeu, Aquário? Amor Um lance de futuro tem grandes chances de começar agora, é? Seu charme estará tenendo, sinal de que você pode despertar atração, seduzir em poucos encontros e ganhar quem pretende. Já no romance, um clima de união e harmonia vai reinar na maior parte do mês. Então aproveita bem, viu, Aquário? Gostou? Então compartilhe com a sua amiga aquariana, com o seu amigo aquariano. E não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, para que o YouTube nunca deixe você sem as minhas previsões. Um abraço forte! Saúde e sorte para você, Aquário! E aí Legenda Adriana Zanotto